Música 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 Já teria saído tão longe, mas não vai se ver Você tá de um futuro comigo, eu fico mais nada, não vai se pensar não Eu sou da sua filha, pra fora do coração Eu sou da sua filha, eu sou da sua filha, eu fico mais Já teria saído tão longe, mas não vai se pensar não Eu sou da sua filha, pra fora do coração Eu sou da sua filha, pra fora do coração Eu tenho a graça sem licença, para te amar, não vai se pensar não Eu não me Caesar, pra nós descer a alma, não vai se pensar não Amor de um acabou, o segundo primeiro Milton Não há nada, não há de ir, é de escondir, Não há de ir, é de escondir, Não há de ir, é de escondir.